Agora é pra Kalahari, rapaziada. A B4 já tem a cauda dela em Kalahari definida há muito tempo, mano. É refinaria e ninguém pisa em refinaria. Como eu gosto de falar pra vocês que por que eles estão em refinaria e ninguém tira os caras de lá. Porque quando tentam tirar eles de lá, nos treinos, a B4 mata. B4 mata, a B4 não perde trocação e é por isso que ninguém contesta. Kalahari, cara, a facilidade dos jogadores que caem em refinaria pra fazer abate no início do jogo é muito maneira, mano. Cara, dependendo da rota do avião, lugares como posto de comando, playground, labirinto, ruína, cemitério de elefantes, submarino, cara, são lugares de marcação fácil, tá? Você lute as ruas de refinaria de fora pra dentro, né? Até a B4 faz isso, a God também faz. E com posicionamento num high ground absurdo. São plataformas gigantescas, parece plataformas de petróleo. Nessa imagem aqui acima a gente mostra como é que a B4 cai. Não cai todo mundo no centro de refinaria. A intenção sempre em refinaria é que você caia nas pontas, você lute literalmente de fora pra dentro. Porque se algum outro inimigo cair pra tentar ir pra outro lugar e a rota não favorecer muito o cara, velho, a B4 vai pegar abate. A divisão é essa, né? Num padrão geralmente é essa. Essas são as rotas que eles fazem, né? O Iago cai onde ele caiu agora, nessa casa solitária, e se direciona pra favelinha, né? Às vezes eles fazem o contrário quando eles querem priorizar uma rotação. O Lobato cai onde ele caiu ali, literalmente, pra poder marcar os jogadores. Com o próprio pack que tá perto da loja, depois ele não consegue fazer nada. Ele se direciona pra plataforma de refinaria. O Prozinho tenta marcar todas essas entradas aí pra cemitério de elefante, esse lute complementar ali embaixo. E o próprio Juan cai e geralmente ele pega essa plataforma, essa torre vermelha, beleza? Ele amassa ali em cima. Nessa queda, cara, é difícil falar alguma rotação, algum estudo profundo, né? Sobre a B4. Porque eles só lutiam, eles pegam o radinho de refinaria e, cara, eles se direcionam pro lugar que eles vão tá, pô. Que é a do Boia, pô. A safe fecha ali. Cara, é o que eu falo. Não é só leitura de safe, é posicionamento. Rapaziada, aí é basicamente a B4 se posicionar onde eles estão e só marcar a entrada dos inimigos e dividir, né? Pra não tomar nenhum rush. É beleza, acabaram tomando o rush. Mas eles saem com o Boia, certo? E com uma quantidade maneira de abate. Mas acontece que eles conseguem isso porque eles estão próximos de refinaria. Só pra vocês poderem entender por que eles dão esse Boia, por que eles fazem muito abate. Correto é posicionamento, a prioridade de posicionamento. Quer pegar mestre e ainda melhorar o seu desempenho em campeonatos de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Atraveste o método inovador criado por jogadores profissionais de Free Fire. Acesse aulas exclusivas da Prata Games, que estão disponíveis somente para os membros da nossa comunidade. Criamos um método rápido e seguro com os players que participaram e ganharam os principais torneios de Free Fire do Brasil. Aprenda os segredos dos pro-players pra dar capa e melhore sua movimentação em até 100%. Além de te ensinar como ter os melhores posicionamentos no mapa e as melhores rotações. Nossos pro-players te passarão as principais combinações de personagens e tudo o que você precisa saber pra melhorar o seu desempenho no Free Fire. Você irá desenvolver controle emocional pra lidar sobre pressão e todos os fundamentos necessários para se tornar um pro-player. Temos aulas exclusivas pra mobile e emulador. Aprenda desde técnicas pra aumentar o seu FPS até como chegar nas melhores configurações, sensibilidade e HUDs utilizados pelos jogadores profissionais. Não importa a posição que você jogue no seu squad, vamos te preparar pra você se destacar em qualquer guilda. Confiemos tanto em nosso curso que lhe daremos 7 dias de garantia pra você pedir o seu dinheiro de volta. Então se você realmente quer evoluir no jogo, faça parte da comunidade agora mesmo. Esperamos você lá. Já na segunda queda, rapaziada, tem uma certa diferença aí, né? Porque a equipe muda a distribuição de lutos e posicionamento deles. Porque quando você quer refinaria, você tem muitas opções. A B4 entende muito bem isso, cara. Eles pensam numa possível contestação em play-ground envolvendo lá o de meta, porque eles veem isso. E Juan e Águia se direcionam pra favelinha pra tentar pegar eliminações eventuais, cara. E eles conseguem, quando dá 5 minutos e meio de partida, com o Juan dando uma bala na Mainz que depois eles avançam. Cara, uma excelente visão e estudo tático da B4 pra poder conseguir fazer isso, é o que eu falo. Por que que os caras caem explitados em refinaria? Pra você saber o que acontece em volta. Então você cai explitado, você se posiciona no lugar certo que você sabe que vai ter treta. Ah, o fluxo vai tentar acelerar pra plataforma, a gente vai tá lá. Ah, a Laude tá trocando com a meta dentro de play-ground, a gente vai tá lá. Ah, os caras tão caindo atrasado em cemitério de elefantes ou em submarino, a gente vai tá lá. Mano, é o Julius, pô. Os caras são o Julius. Em qualquer lugar que eles forem, eles vão tá lá, pô. Já no momento desse, cara, e rapaziada, muito foco aqui nisso daqui. Mano, isso é muito maneiro. A safe troca completamente puxando pro leste. E a B4, cara, tem um movimento de flanco genial, genial. Eles estavam na ponta da safe. Eles não necessariamente precisavam sair, né, porque eles estavam saindo, mas eles estavam muito na ponta. Mas, cara, eles optam por rotacionar, porque quando a safe bate, eles tomam a decisão. Isso é uma parada muito maneira, porque vocês poupam muito tempo. Então o que que a B4 faz? Eles abrem o flanco pra playground, quando a Laude tá lá trocando, e algo... Cara, o Iago dá 11 minutinhos ali, 11 minutos e pouco, ele pega um abate no FAQ, e o Prozinho com a granada abate o BKR. Por quê? Porque eles estão rotacionando com inteligência, com velocidade. Mano, todo mundo safe. Beleza, eles deram um pouquinho de sorte, porque eles poderiam ter batido de cara com fluxo, né, que tava atrasado, até a Tincoda Solid. Uma parada que não ocorreu durante a trocação, né, apenas após terminada a rotação na direção de playground. Quando eles terminam a rotação, cara, a B4 só se posiciona e marca os flancos pra poder avançar quando eles precisam, tá? E, cara, no meio disso eles pegam bons abates, mano. Mas perde o Juan, tá? Ele deu mole, não pode cair desse jeito. Lobato explode no lança, né, leva o D3. Mas, cara, um detalhe maneiro aqui. A B4 não tava safe, rapaziada. A B4 tava bem longe. E eles conseguiram, uma das poucas vezes que eles conseguem fazer isso, permita me dizer, mas eles conseguem rotacionar e entrar e pegam muitos abates, mano. Pegam 10 abates em segundo lugar. E só pegam em segundo lugar porque a Laude tava na guarita, tá? Se a Laude não tá na guarita, eles conseguem um desempenho melhor. Agora, rapaziada, na última queda de Kalahari, como todo mundo, velho, ninguém aplicou de táticos na B4, pô. Ninguém pensou em quebrar os caras. Beleza, a gente até entende que o time deles é muito bom e muito bem organizado, muito bem treinado, muito bem estruturado. Mas, cara, alguém tem que parar os caras, pô. Se não parar, vai acontecer o que aconteceu. Foi campeão, entendeu? Nessa terceira queda, nessa terceira queda de Kalahari, mano, eles ecaem refinaria, né? Faz o ult deles padrão, de fora pra dentro. E, mano, eles limpam muito rápido. Muito rápido pra poder fazer o posicionamento deles. É bem interessante. Cara, vale ressaltar que nessa queda, a B4 não consegue punir rotações inimigas a partir do posicionamento deles. Justo porque as equipes estão em partes mais externas do mapa, trocando tiro. E também é porque a safe trollou, então o time não vai passar por refinaria, já porque tem a B4 lá. Depois disso, cara, a safe sai completamente da B4. Força os caras aí de frente pros inimigos mais bem posicionados, eles acabam morrendo sem nenhum abate. E aqui que a gente chega numa conclusão maneira. A B4 não sabe jogar fora da safe. Não sabem, eles não sabem jogar fora da safe. A safe trollou, eles não sabem o que fazer. Até sabem, beleza. Em Kalahari deu certo, mas em todas as outras quedas que a safe fechou pra eles, eles não deram buia. Não foram tão bem. A não ser na outra Kalahari, que eles acabaram até fazendo 10 abates, certo? E apesar até desse resultado negativo, cara, eles fizeram 22 pontos em cada Kalahari, tá? Isso é uma média. É absurdo, cara. É absurdo. A B4 é muito forte em Kalahari. E vamos fechar em Bermudinha, senhores. Eles que, na primeira queda aí, ó, a transmissão do LBFF não mostrou a divisão deles, mas a gente sabe que a B4 cai, lute a parte de Clock Tower voando e eles se direcionam rápido pra negativa da Kabo, que é, pra mim, o melhor posicionamento de Bermuda. Uma vez lá, eles param pra marcar, só que a safe puxa pra fora deles. A safe puxa pra fora, mano. A safe trola eles. E como sempre, cara, eles fazem uma rotação um pouco mais pelos flancos pra poder entrar. Eles nunca forçam entrada, porque eles são ruins de trocação. Ruins não, gente. Desculpa, mas eles não são os melhores do mundo. Então, eles acabam indo pro flanco, né? Um detalhe que a metagame que tava atrasada, atrasou muito mal, se me permite dizer. A meta vai pela direita, ela entrando por conta tua, né? Indo exatamente pra essa posição das Três Marias. Por onde a B4 também vai e sobe. Só que a meta, ela vai lá pelo farol. Pra poder depois tentar subir na direção das duas casas, perto das Três Marias. E a B4 se posiciona ali e capta dois abates em cima deles, beleza? Cara, logo após isso, eles vão subindo na direção do Corinthians e eles perdem na trocação do Tete a Tete. É o que eu falo, a B4 não é boa em trocação direta. Não é boa. Equipes como o Corinthians, o City Squad, a própria Nitrox, a própria Vivo Cage são equipes muito melhores na trocação direta. B4 é a rainha de rotação e estratégia, não é de trocação. Eles acabam subindo, pegam alguns abatezinhos, mas morrem pro Corinthians porque não conseguem forçar essa entrada, mas pegam o sexto lugar. O que é interessante. Mostra que eles têm constância. Novamente a B4 caindo clock tower, né? Fazendo uma divisão de lute um pouco mais interessante. Limpando o clock tower, eles limpam muito rápido, rapaziada. E eles sabiam que a safe não ia puxar pra ser negativa, certo? Então eles permanecem em clock tower, correto? Ficam em clock tower, abrem a marcação, né? Cara, e quando ela puxa pra fora, e puxa muito pra fora, elas fazem uma rotação, como sempre, pelos flancos, pela direita. Pela segunda vez, o Bermuda rotacionando pela direita, evitando a esquerda, equipe de observatório, Catu, Hangar e todos esses lados, tá? Inclusive a B4 está trocando, né? Tentando segurar a Miners, que rotaciona atrasada. E quando a safe bate, eles abandonam a trocação e rotacionam. Eles acabam chegando em factory, né? Na rua de factory. Trocam com a Miners, matam a Miners. Depois correm atrasados pra safe, só com um jogador. E acaba morrendo pra viver o Cade. Chegando até uma colocação interessante, fazendo um ponto maneiro. Sexto lugar, quatro abates. Mas, rapaziada, é o que eu falei. A safe fechou pra fora da B4. Não sabem o que fazer. Não conseguem se dar bem com isso. Terceira e última queda pra fecharmos. Nossa análise, senhores. A B4, cara. A B4, nessa divisão inicial, faz muito bem. Explita muito bem, separa muito bem. E, cara, era a última queda. Eles precisavam de, pelo menos, algum ponto de colocação. Certo? Só que, como eu falei, a B4 não é boa de bala. Não é tão... Ela é boa. Beleza, rapaziada? Mas ela não é tão boa de bala. E, cara, a Vivo Cade, monstruosa, faz os abates em cima da B4. A B4 fica na guarita, chama os drops e depois desce. Porém, interessante que a própria B4 consegue uma colocação boa. Certo? Cara, é o que faz eles serem campeões. Tá, beleza, rapaziada? Só queria explicar pra vocês as paradas, as análises da B4. Calahari, eles são reis. Quando você fecha pra fora deles, dificilmente eles vão bem na queda. Dificilmente eles conseguem uma posição de muito destaque. Mas eles também não vão tão mal. Beleza? Então, rapaziada, é só pra vocês entenderem como é que funcionam os caras. Eles têm uma média de sobrevivência excelente. Têm uma média de abates ok. Mas a quantidade de pontos que eles conseguem por colocação é excelente, rapaziada. Um beijo no coração de vocês. Espero ter ajudado vocês. É isso. Um beijo, 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 beijo. Fui!